Oito projetos foram aprovados em segunda discussão na ordem do dia da sessão de número 42, nesta quinta-feira. Tecnologia e qualidade de vida estiveram na pauta. Confira no resumo da sessão. Dando continuidade à iniciativa de aproximar a população e o legislativo, a criação do aplicativo Câmara Municipal Digital foi aprovada em segunda discussão pelos vereadores. O projeto é de autoria do vereador Alex Sá e prevê, nos smartphones em que o software for instalado, a exibição de um conteúdo semelhante ao site oficial do Legislativo, acrescido de novas funções, como formulários para questionamentos, lembretes de eventos, solicitação para participação na tribuna livre, cursos à distância oferecidos pela Escola do Parlamento de Osasco, visualização do andamento das proposições legislativas e espaço para sugestões de projetos de leis. Também de autoria do vereador Alex, entraram para a segunda discussão e foram aprovados os projetos a criação da Frente Parlamentar da Mobilidade Urbana, a divulgação de dados dos conselhos municipais pela Prefeitura do município, a obrigatoriedade do conserto de buracos e valas abertos nas vias públicas da cidade, além da instituição do Banco Municipal de Aparelhos Auditivos, próteses mamárias, ortopédicas e oculares no município. Outros três projetos aprovados em segunda discussão têm a autoria do vereador De Paula, como o Bike Oz, que institui, no âmbito do município de Osasco, o programa destinado ao incentivo do uso de bicicleta como meio de transporte, com o objetivo de melhorar as condições de mobilidade urbana na cidade, através da promoção de uma modalidade de transporte não poluente. O projeto de lei número 126 de 2018 dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que fornecem serviços de telefonia, TV e internet situadas no município de Osasco garantirem a compensação aos consumidores que tiverem o seu serviço interrompido por tempo superior a 30 minutos ou que não receberem a velocidade contratada. E o projeto 19-2019, que trata sobre a permissão de exploração de publicitária nas placas indicativas de nomes de ruas e logradouros públicos.